Abraço da família, guerreiro, um alô pra todos vocês aí. Esse é o Moisés, tá verificando ali ó, dá um puninho de um lado, vai dar um puninho do outro. No lance para bater, Romero, capitão número 8. É a primeira cobrança na abertura dos pênaltis. Vale, vaga na final. No gol, Romero. Ou melhor, no gol, Moisés, na bola, Romero. Vai autorizar, sinalizou que a perna vai ser à direita. Romero, partiu o batão. Gol do Tumtum. Abridas cobranças de pênalti, o Tumtum faz 1 a 0. Romero, número 8, capitão, fez ali o seu agradecimento. E agora é a vez do Maranhão. André Ratija. Ratija, Ratija, grita a torcida do Maranhão. No gol agora é Chicão. Ele teve participação decisiva durante vários lances, salvou, fez milagres. Aí, na sequência, ele pegou um gol defensável ali do Ronald. Mas a parada agora é outra, viu? Parrada. Você que está aqui com a gente. André Ratija. No gol tem o Chicão. Na bola, André Ratija. Decisão por pênaltis. Quem vai para a final do Maranhão S? Olha a Ratija, perna à esquerda. Batão. Gol do Maranhão Atlético. Até agora é normal. É isso, Watson. Até agora é normal. Os dois batedores bateram com excelência. Tanto o batedor da equipe do Tumtum, como o batedor da equipe do Marque. O Moisés e o Chicão nem apareceram na foto, né? E até agora é tudo igual. O Maranhão 1, Tumtum 1 nos pênaltis. Vem aí, Rodrigo. Já já eu vou ouvir o Barrada. Rodrigo pega a bola, ajusta ali. Na marca. Moisés no gol. Rodrigo na bola. A torcida do Maranhão obviamente vai. Vem aí, Rodrigo. Bola batida para o gol. E ele vai lá. Você conhece ele muito bem, né? Você sabia que ele ia fazer isso. O Rodrigo, ele tem uma personalidade muito forte. É dele mesmo vibrar, jogar assim. Ele é um jogador que encheu a torcida, que vibra. E a verdade é que os três batedores bateram muito bem, deslocando o goleiro. E agora é com capote, frente a frente com o Chicão. Capote e Chicão. Capote ajusta ali a bola. Na marca da Cal. No gol. Chicão. Autorizado o capote. Vai correr para a bola. Capote bateu. Gol do Maranhão. Ele não estava nem um pouco preocupado a bater essa bola. Sem nenhum zismo nenhum. Gelado, sem agonia. Partiu, bateu. E aí, goleiro. Dessa vez você não saiu na foto, o Chicão. Que frieza do capote. Meu Deus do céu. Essa frieza do capote poderia muito bem trazer neve aqui para a salão. E chuva, porque pince em um jogador frio. Mais uma batida com qualidade até agora. Chicão e Moisés estão ficando um abraço. Porque os batedores, muita classe. Vem aí, Ferreira 13. A torcida já gritou. Moisés. 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 Ferreira autorizado. Partiu Ferreira. Partiu. Gol. Meu Deus do céu. Todo mundo cumprindo aí a sua visão. Agradece aos seus ali o Ferreira. Agradece a Deus. Estava no gol ali, mas bateu muito bem. Vem aí o Pedro Gustavo. O Tutu está na frente. O Maranhão tem a chance de empatar agora. Ou não. Na bola, o zagueiro número 3, Pedro Gustavo. Ranilton vai autorizar. Decisão por pênaltis, meu irmão. Prepara o teu coração aí. Pedro Gustavo bateu. Gol do Maranhão. Todo mundo agora batendo muito bem. Fala aí. Fala aí. Fala aí, Barrada. A verdade é que o tempo fechou aqui. Que frieza. Para bater esse pé. Os batedores. Exibe os batedores. Não estão sentindo a pressão da Torfira. Que está empurrando. Que está baiano. E é isso. Agora é o momento. João Vitor, frente a frente com o paredão Moisés. Moisés no gol. João Vitor na cobrança. Na audiência, quase que 10 mil aparelhos. Esse número se multiplica. Só lá em Tum Tum. Na Gombana, na Praça da Matriz. É isso. O Mundaréu de gente. A cidade está parada. Alô, Tum Tum. Abraço. Olha aí, João Vitor. Moisés está no gol. Vai autorizar, Renilton. Partiu. Partiu. Gol do Tum Tum. Comemora também muito ali, viu? O João Vitor. Hatsou. Que classe. Nós estamos aqui vendo exibis batedores de pênaltis. Tanto do Tum Tum, como da equipe do Maki. Batedores de pênaltis que estão deixando os goleiros na saudade. Grandes goleiros, tanto Chicão como Moisés, estão aí sendo vencidos pelos batedores de pênaltis. Vamos aí para mais um batedor de pênaltis da equipe do Maki. Vem aí, Carvino, número 5. Chicão no gol para a equipe do Tum Tum. Toma a distância, Carvino. No gol tem Chicão. Na bola tem Carvino. Partiu Carvino. Parteu. Gol do Maki. Meu Deus do céu, já estou com frio de tanta frieza. Não tem nenhuma agonia para bater esses pênaltis, não, barrada. A verdade é que eu quero saber que os jogadores estão sem sangue, porque que frieza é essa? Meu Deus do céu. Os goleiros estão ficando no abraço. Só exime ao batedor. Agora, Carvino, que deslocou o goleiro Chicão. Agora, Adria, frente a frente com Moisés. É o 19 ou é o 9? É o 19. Vem, Adria. 10 mil aparelhos conectados. Adria, o 19, no gol, Moisés. Partiu, Adria. Partiu, quase que Moisés pega, mas é gol do Tudu. Moisés tentou ali fazer uma defesa diferente, mas não deu certo. A bola já tinha entrado. Rapaz, se não chover hoje no Castelão, se não chover hoje no Castelão, não sei o que mais vai acontecer. É frieza do lado, é frieza do outro. Olha, dá para cair uma tempestade aqui no Castelão. E se perder agora... O Maranhão tem a chance, não é isso? Sim. É o último. Parece onde? Parece onde? Meu Deus do céu. Se perder, acaba. Se perder, aqui, acaba. Essa frase eu repetia no passado. E eu repito ela aqui contra o Maranhão. E eu repeti na época lá contra o Boto. Gracione no gol, Chigão. Se perder, acaba. E o Tum Tum está na final. Gracione partiu, bateu. Escorregou, mas ainda bateu para o gol. Gol do Maranhão Atlético Clube. Gol do Maranhão Atlético Clube. E, ele é esse homem que tu vai matar o torcedor. É, vamos ver. É, vamos ver. Não, não teve dois toques, não. Agora, terá sequência alternada. É isso? Vai pedir a embalada. Agora, agora é alternada. Quem fizer, e quem perder, se o Tum Tum fizer o Marque perder, o Tum Tum passa. Se o Tum Tum perder, o Marque fizer, o Marque está na grande final. Acaba ruim, irmão. Acaba ruim, irmão. Perdeu. Meteu pra fora. O Matheus vai ser amparado ali para os seus companheiros. Ele isolou. Meteu pra fora e agora fica com a responsabilidade. O Adeilson. Eu vou pedir licença para... Um tempinho pra cara. Primeiro Rádio. Vai lá, Rádio. Não é assim, Matheus. Que isso? Assim, a Praça da Matriz vai à loucura negativamente. Barrada! O que você fez, Matheus? Só cobrança linda. Exime os batedores, mas o Matheus despede sua cobrança jogando em cima. Adeilson, o Fri que é a frente pro Chicão. É ele. Se ele fizer, o Maranhão está na final. Partiu, Adeilson. Partiu. Gol! É, compadre. Mas, como que não tá fora? É do Marque. E o Maranhão está na final do Campeonato Maranhense de 2024. E o Maranhão está na final do Campeonato Maranhense de 2024. 4!